E aí galera, aqui eu tô falando, é o Henrique, hoje estamos no mais um canal Interesting Random Facts Academy, e hoje nós vamos falar das 5 maiores árvores do mundo, mas antes de começar a falar das 5 maiores árvores do mundo, se você gosta de top 5 aqui no canal e pedem pra eu trazer mais vídeos de top 5, tá vendo esse botão aqui? Tá vendo esse botão aqui? Sim! Clica no botão de se inscreva, porque depois de você clicar no botão de se inscreva, você vai ser um novo membro do Interesting Random Facts Academy, e também você vai ser um novo Big Brain aqui na família Interesting Random Facts Academy, e também deixa logo o seu joinha, né? Depois que você assistiu o vídeo, deixa logo o seu joinha, se você gostou do vídeo, deixa logo o seu joinha, o joinha mostra que você gostou muito do vídeo, quanto mais joinhas, mostra que o público e o povo gostou do vídeo, e também ativa o sininho, pra não perder nenhuma notificação de vídeo no canal, por exemplo, eu postei um vídeo novo, pum! Aparece o celular, que eu postei um vídeo novo, e você vê na hora que eu postar esse vídeo. Mas, sem enrolação, as 5 maiores árvores do mundo. E na nossa quinta colocação, temos a Raven's Tower. Sim, a Raven's Tower, mais conhecida como Torre do Corvo, né? A tradução, é o Raven's Tower com Torre do Corvo. Ela fica no Prane Creek Redwoods State Park, que fica no estado da Califórnia, que fica nos Estados Unidos. E essa árvore, que é da espécie Sticker Spruce, ela tem 96.7 metros de altura, ou seja, ela é maior, ela é um dobro do Cristo Redentor. Sim, o Cristo Redentor, que tem 36 metros, essa árvore tem 96.7 metros de altura, e ó, que é só a nossa quinta colocada. Sim, quem já foi no Cristo Redentor sabe que o bicho é gigante, quem já foi para a sua liberdade também sabe que é grandão. E essa árvore, ela supera, ela é maior do que os dois, ou seja, é muito, muito grande. E essa espécie, um fun fact sobre a espécie Sticker Spruce, e também sobre a Raven's Tower, é que essa espécie, Sticker Spruce, esse parque, o Prane Creek Redwoods State Park, eles preservam essas árvores desde a década de 20, e continuam preservando até hoje. O que é muito bom, muito legal. E cientistas ainda afirmam que essa árvore pode crescer mais ainda, ou seja, essa lista, esse top five que vocês estão vendo, pode mudar daqui a alguns anos, né? Essa árvore pode ficar em quarto lugar, pode ficar em terceiro lugar, ou até mesmo pode ficar em quinto lugar, né? Pode manter e ficar em quinto lugar. Mas uma coisa certa, que cientistas afirmam que ela pode crescer, ou seja, pode mudar um pouco a nossa lista daqui a alguns anos. Mas atualmente, ela está na quinta colocação, e na nossa quarta colocação, temos a Doe Worm Firm. A Doe Worm Firm, da espécie Costo Douglas Firm, fica no estado de Oregon, que também fica nos Estados Unidos. Caso não saiba, aqui é Califórnia, e aqui é o estado de Oregon, ou seja, as duas árvores que a gente já falou agora, elas ficam bem pertinhas, né? E a Doe Worm Firm, ela tem 99.75 metros de altura, ou seja, ela é muito, muito grande. Para você ter ideia, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez casas. Sim, já pensou em colocar dez casas em cima? Então, essa é a altura da Doe Worm Firm. E um fun fact sobre a Doe Worm Firm, é que essa espécie, a Costo Douglas Firm, na década, no século XIX, ela foi muito afetada por humanos. Sim, seres humanos cortaram um monte de árvores, e arrancaram um monte de árvores dessa espécie, Douglas Costo Firm. E por sorte, a Doe Worm Firm sobreviveu, sim, a Doe Worm Firm sobreviveu, e com isso, cientistas afirmam que essa árvore deve ter aproximadamente até 450, 400 e 500 anos, até 500 anos de idade, ou seja, ela é muito velha e muito alta. E está na nossa quarta posição, porque na nossa terceira posição temos a Centurion, não o jogador Centurion, a... Desculpa, errei aqui. Esse é o tal do Mula. A árvore Centurion, sim, a árvore Centurion, que é da espécie Eucaliptus Regens, que fica na Transmania, sim, Transmania, que é uma ilha na Austrália, e essa árvore, né, Centurion, ela tem 100 metros, sim, ela tem 100.5 metros de altura, ou seja, ela tem 100 metros. Já pensou que é 100 metros? Sim, essa altura da Centurion. E um fun fact sobre a Centurion, que é assim como a Doe Worm Firm, essa árvore também, um monte de humanos, arrancaram ela, e com isso, por sorte também, a Centurion sobreviveu durante o desmatamento que os humanos fizeram. E, com isso, a Centurion, né, com 100 metros de altura, fica na nossa terceira posição, porque na nossa segunda posição temos o Menara, sim, a Menara, né, que eu acabei mostrando sem querer porque eu coloquei o... meu corpão de um pouquinho mais pra frente, mas tudo bem. A Menara, que é essa árvore aqui, ela é da espécie Chorreira Faguitiana. Essa espécie de árvore, essa, né, essa espécie, essa árvore aqui, Chorre Faguitiana, fica na Malásia, e a Menara fica também na Malásia, e fica na região de Cebá, na Malásia. E essa árvore, né, começou a ser medida em 2019, e depois disso, muita gente ficou surpreso, né, até porque ela virou uma das maiores árvores do mundo, e ela, sem dúvidas, é a maior árvore tropical do mundo, né. E a Menara tem 100.8 metros de altura, ou seja, ela é muito, muito, muito grande. E um fun fact sobre a Menara é que, é, ela realmente é a primeira árvore, a maior árvore tropical do mundo, e pode ser uma maior árvore do mundo, porque, querendo ou não, ela pode crescer mais ainda. Mas, ela só não é tão maior quanto o nosso primeiro colocado, que é a Hyperion. Sim, Hyperion, mais conhecido da espécie da Sequoia. Sequoia é Superven, Super, Semperverns. A Sequoia, que é essa árvore muito, muito, já foi vista em filmes. Essa Hyperion, ela é muito, muito alta. Pra vocês terem ideia, ela é maior que o Big Bang, relógio de Londres, e a Estátua da Liberdade. Ela tem 115 metros de altura. 115.6 metros de altura. Ou seja, ela é muito, muito, muito grande, e, sem dúvidas, é a maior árvore que já existiu no mundo. Não, não que já existiu, não. É a maior árvore atual do mundo. É a maior árvore do mundo. Simplesmente isso. E, um fun fact sobre essa árvore, que em 2006, essa árvore foi aberta à expedição, onde a gente foi lá e vê, tira foto nela. E, em 2017, ela teve a última vez que mediram ela. Essa última vez que a gente foi lá e mediu nela. E, um fun fact também sobre a Hyperion, que é o... Que essa árvore aí, essa árvore gandona, já tinha uma árvore, em 1905, muito maior do que a Hyperion. A mesma árvore da espécie Sequoia, né, que tinha... que era uma das maiores árvores do mundo. Que, em 1905, infelizmente, um storm, né, uma tempestade derrubou essa árvore, o que seria a primeira colocada hoje, sem dúvidas, porque ela tinha 118.9 metros de altura. Só que, infelizmente, essa espécie, que era da mesma espécie do que a Hyperion, que é a Sequoia, infelizmente, em 1905, ela foi derrubada por causas naturais, por exemplo, uma tempestade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi meio confuso, às vezes. Eu falei... Eu dei uns... Alguns gafes, mas... Tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostou, deixa o seu like. E é isso. Se... Ah!